Alguém me ajuda, por favor, eu preciso comprar remédio! Alguém me ajuda, por favor, eu preciso comprar remédio! Alguém? Alguém me ajuda? Alguém me ajuda, por favor! Alguém me ajuda? Alguém me ajuda, por favor, eu preciso comprar remédio! Alguém me ajuda, por favor! Garotinha, vou te ajudar, viu? Vou colocar dois reais aqui pra você. Sério, moço? Muito obrigado! Tá aqui, ó. Vou colocar aqui, viu? Viu? Alguém me ajuda, por favor. Eu preciso comprar remédio. Alguém me ajuda, por favor. Alguém, alguém me ajuda. Abra sua mão. Deixa eu colocar esse dinheiro aqui, ó. Cuidado, tem muito dinheiro aqui. Sério, moça? Será que dá pra ir comprar remédio? Eu acho que dá sim. Toma mais um pouco aqui pra te ajudar, viu? Sério, moça? Muito obrigada mesmo. Se cuida, viu? Agora eu vou ali que eu tenho uma entrevista muito importante. Mas tome cuidado, tá bom? Viu, moça? Tchau. Tchau. Bom dia, pessoal. O que está acontecendo na entrevista de emprego? Sim, mas eu acredito que não é a mesma que você veio, né? Porque você não tem chance nenhuma. Olha, moça, eu acho melhor você ir embora daqui, né? Pega as suas coisas, dá a meia-volta e vai pra sua casa. Não, é aqui mesmo. Já tem muito tempo que eu estou esperando por essa entrevista. Prazer, meu nome é Jussi Cleia. Jussi Cleia. Olha o nome dela. Que nomezinho porco, hein? E essa sua roupinha aí? Vai me dizer que é a última moda em Paris? Essa aí deve ser a única roupa que ela tem. Deve ter comprado no B&Shop. Olha, parece um Mulan. Certeza. Nossa, é sério que vocês não gostaram? Mas meu marido falou que eu estava linda, bem arrumada. Linda e bem arrumada, mas é sacanagem. Seu marido é cego? Porque ele deve ser cego, né? Pra achar você linda e bem arrumada. Ela colocou essa roupa aí, ó, pra nenhum homem olhar pra ela na rua, ó, porque dessa forma tá difícil, né? E quem vai olhar pra ela? Olha, Jussi Cleia, sabe o que não faz sentido? Uma empresa desse tamanho, desse porte, aceitar que uma pessoa igual você vem aqui tentar passar na entrevista, né? Isso não tem lógica. É impressionante como essa empresa aceita qualquer um pra fazer a entrevista, mas eu tenho certeza que você não vai passar. Bom dia. Bom dia. Eu sou a Elaine, assistente pessoal da dona da empresa e eu estarei realizando as entrevistas. Eu espero que vocês tenham consciência da importância dessa entrevista. Então eu peço que vocês valorizem porque só tem uma vaga, tá bom? Muito obrigada. Olha, Jussi Cleia, eu vou fazer uma coisa por você aqui que eu acho que nem seu pai ia fazer por você, né? Eu imagino o quanto deve ser difícil viver nessa sua vidinha miserável. Deve faltar tanta comida em casa. Olha, eu vou te dar aqui, ó, R$200 pra você ir embora daqui. Pega seu currículo, suas tralhas e some dessa empresa. Sabe por quê? Você não tem chance alguma de ser contratado aqui. Se tiver, vai ser pra faxineira, né? Então pega esses R$200 aqui e vai embora porque isso aqui é a garantia que você vai ter. Agora emprego, duvido muito, viu? Toma. Não, não quero seu dinheiro não. Eu preciso mesmo de um trabalho porque meu filho está doente. Moça, toma esse dinheiro aqui, ó. Pega aí, ó. Moça, toma aqui seu dinheiro porque eu tenho certeza que eu vou ser contratada. Escuta aqui, sua mulambenta. Eu sou um cara de bom coração. Mas já que você não aceita ajuda, problema seu, então. Vamos começar as entrevistas. Peço a todos que me acompanhem. O quê? Mas peraí, vamos nós três? Sim, os três. Não corram, viu? Bom, vamos começar as entrevistas e eu já dei uma olhada aqui no currículo de vocês e, Kevin, posso ver que você é formado em economia e trabalhou por três anos em uma empresa nos Estados Unidos. É isso mesmo? Isso mesmo, senhorita. E eu sou o melhor candidato a essa vaga. E você, Alisson, estou vendo aqui que você é formada em marketing, trabalhou por um ano e meio em uma empresa que teve muito sucesso. Qual o motivo da saída? Aquela empresa que eu estava não estava à minha altura. E você, Jussi Cleia, estou vendo aqui que você trabalhou em uma empresa como gerente de limpeza e foi bem recomendada. É isso mesmo? Sim, eu trabalhei lá por cinco anos, mas infelizmente a empresa fechou e eu adoraria fazer parte da sua empresa. Muito bom. Agora irei fazer uma pergunta que irá definir quem será o contratado, lembrando que só tem uma vaga. O porquê que eu devo contratar vocês? Então, senhorita, você deve me contratar por quê? Pois eu sou formado, tenho experiência nos Estados Unidos e se você me contratar, eu vou fazer com que essa empresa cresça 200%. Nossa, muito bom, Kevin. Com todo o meu conhecimento em marketing, eu vou fazer parceria com os influencers, vou fazer essa empresa crescer 500%. Muito bom, hein, Allison? Olha, senhorita, eu não tenho faculdade não, mas eu sou uma pessoa muito esforçada e sou disposta a aprender. Entendi, Jussi Cleia. Mas então, como eu havia falado, eu sou apenas assistente pessoal da dona. Eu irei chamar ela agora e ela irá escolher quem vai ser o contratado, tá bom? Me aguardem. Essa vaga já é minha. É melhor você não se encher de esperança, viu, porque eu já estou contratado aqui já. Então, quero apresentar pra vocês a Nicole, ela que é a dona da empresa. Mas como assim? O que tá acontecendo aqui? Isso deve ser piada, né? Que palhaçada é essa? Sim, é isso mesmo que vocês ouviram. Isso é impossível. Como que uma criança dessa é dona de uma empresa grande assim? Sim, sou eu. E a entrevista começou lá fora. Mas como é que pode isso? Você é apenas uma criança? Meu pai é um empresário, aí ele pediu pra eu fazer esse teste com vocês, aí eu tive essa brilhante ideia. É isso mesmo. Ela se passou de cega. E vocês, Kevin e Allison, aproveitou da situação pra pegar o dinheiro dela, né? Mas vocês só podem estar de brincadeira, né? Como que uma empresa séria dessa faz esse tipo de coisa? Vocês dois não passaram no meu teste, então vocês podem sair da minha empresa agora. Bom, eu não queria trabalhar aqui mesmo. Essa empresa é uma piada, é uma vergonha. Toma aqui essa mixaria também. Jucicléia, pode, por favor, aqui. Jucicléia, você passou no meu teste, então você está contratada. Nossa, garotinha, muito obrigada. Não estou nem acreditando. É isso mesmo, Jucicléia. Você é a mais nova contratada, pois a sua atitude foi admirável. Agora vamos que eu vou te apresentar a empresa. Vamos. Tchau. 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 Tchau.